Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Zwi njo gombo, Jesus é a múria Aumizua e Ziki, Ziki njo gombo, Jesus é a múria Se caixa na botina Se caixa na botina Se caixa na botina